Vila Nova de Gaia Vila Nova de Gaia Uma das melhores vistas para o Douro e a cidade do Porto Um ambiente que nos faz querer mais deste rio e desta paisagem e por isso escolhemos a Nacional 222 que em muitos pontos acompanha o rio e que foi eleita como a melhor estrada para conduzir Vila Nova de Gaia é por si só um daqueles lugares únicos do nosso país É nesta margem do rio que se encontram as grandes casas do Vinho do Porto e excelentes restaurantes que variam entre a comida tradicional e a mais retintada cozinha da Nova Vale Saindo de Gaia pela Nacional 222 só a partir de Castelo de Paiva é que o rio começa a ser uma presença constante seguindo entre retas e curvas a condução é fluida e não exige grandes esforços o que nos permite apreciar a paisagem envolvente se torna verdadeiramente fantástica quando chegamos à zona de peso da regra É nesta região que encontramos as grandes quintas como a Quinta do Valado Com cerca de 70 hectares de vinha a Quinta produz o seu próprio vinho e toda a sua arquitetura adegas e ambiente único fazem dela um ponto a visitar É no troço entre o peso da régua e o punhão que a Nacional 222 ganhou o título de melhor estrada do mundo e percebe-se bem porquê Colada à margem esquerda do Douro a estrada segue o percurso do próprio rio Olhando em redor as encostas com as suas vinhas compõem a fórmula perfeita entre o verde e o azul do rio Não sendo uma estrada de serra de curvas complicadas ainda assim é necessário estar atento ao desgaste dos pneus É algo natural na vida útil dos pneus Mas para que a segurança na condução seja garantida é preciso que ele seja regular Por isso deve verificar a profundidade do piso pelo menos mensalmente Quando esta atingir os 3 milímetros é a altura de mudar o pneu A Nacional 222 despede-se do rio na freguesia de Punhal onde também partem muitos dos cruzeiros que deixem o Douro em direção ao Porto e que fascinam os tripulantes com a sua paisagem arrebatadora experiências únicas que vão desde a gastronomia até a sempre emotiva passagem pelas eclusas Nesta viagem pela melhor estrada do mundo percebemos que esse prémio é mais do que justo É uma estrada que nos leva até o interior da alma do Douro mostrando porque esta região é uma das mais emblemáticas e importantes do nosso país é uma das mais emblemas que nos levam até o fim 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 até o fim